Corrida de tarifa mínima, corrida de 5 conto, vale ou não vale a pena fazer esse tipo de corrida? É muito injusto com a gente ou não é? Porque o ônibus tá 6 reais aqui em Belo Horizonte. Isso tá sendo um assunto muito polêmico que tá rolando aí entre os youtubers e eu quero dar a minha opinião e eu quero mandar um abraço pro Uber, do chefe, o Rafael e pro Daniel do canal Uber 24 Horas porque eu tenho uma opinião bem parecida com a deles, mas eu quero explicar os porquê. Porque hoje eu e Ian, eu faço aquela corrida de 5 conto, porque muitas vezes a gente tá lá, principalmente agora com a ferramenta cálculo de ganhos, que a gente vê lá ganho por hora, ganho por quilômetro, vê quanto que tá pagando a corrida, a gente vê que nas corridas mínimas o ganho por km é muito maior do que nas corridas longas. Mas vamos analisar o contexto um pouco e ver que a gente realmente não deve fazer e isso até me deu uma mudança de mentalidade que eu quero passar pra vocês. Antes de mais nada, eu quero que você responda aqui se hoje você faz ou não faz corrida de 5 conto e isso mudou ou não um pouco a sua forma de pensar. Basicamente o que tá rolando aí é que, cara, o ônibus tá 6 reais, a gasolina tá 5,40. Aqui em Belo Horizonte tem lugares que tá mais caro. Eu vou pegar uma corrida pra eu ganhar 5 conto, véi? 5 reais? Mas, cara, manutenção de um carro, pneu, aluguel, seja o que for, combustível, o nosso trabalho, vocês não acham que só pra entrar dentro do nosso carro a gente não tem que ganhar mais do que um ônibus, por exemplo, mais do que a tarifa de um transporte público? Que essa tarifa mínima tá defasada dentro de um táxi? Só de você sentar a bunda lá dentro você já tá pagando mais que isso. Só de sentar, cara. E ainda tem a corrida, tem o valor do tempo, tem todas essas coisas, isso sem bandeira 2, hein? E a gente tá aí fazendo corrida por 5 conto e muitas vezes eu me pego analisando, eu vejo uma corrida por uma corrida 500 metros pra pagar 5 reais. Ela é ótima, de fato é, mas o mínimo tinha que ser uns 10 conto, porque isso aqui não é ônibus. Isso aqui é transporte privado, cara. A gente tem que entender que nós educamos o mercado, porque a Uber faz o que ela quer com os preços. O Rafael falou muito bem no vídeo dele, que vocês lembram na época que a gasolina chegou a mais de 8 reais, só aquele estouro? A galera tava desesperada porque não conseguia pegar a corrida mínima. Todos os motoristas cancelando, ninguém tava fazendo. Por quê? Você paga 8 conto na gasolina, você vai fazer uma corrida pra ganhar 5. Cara, por que a gente tá mudando essa mentalidade? Nossos preços tão congelados desde 2017. Congelado não, nossos preços caíram. Caíram. Porque tem inflação, tem esse tipo de coisa. Se a gente tá ganhando a mesma coisa em 2016, nós estamos ganhando menos. Porque nossos custos todos aumentaram. Então a tarifa mínima tem que aumentar. E nós educamos a galera a fazer isso. O Rafael ainda citou de nós, youtubers, nos reunimos de novo. Eu não acredito muito em paralisação e etc. Mas se tiver, eu sempre vou participar e vou dar meu apoio. Reunimos de novo. Levar a voz pro motorista pra paralisar. E ninguém fazer. Um dia você vai passear, vai fazer o que você quer aí com sua família. E ninguém fazer corrida. O Daniel, Uber 24 horas, Uber Black lá em São Paulo, tá puto, cara. Por quê? Um Uber Black, se ele fizer uma corrida de 5 contos, o pneu do carro dele é caríssimo. Não faz sentido. Quantas corridas eu não tenho que fazer pra ganhar dinheiro fazendo corrida de 5 contos. O Daniel falou isso no vídeo dele. Pô, imagina. Se eu passar o dia inteiro, o dia inteiro fazendo corrida de 5 contos. Ah, mas ela paga bem por KM, que não sei o que. Aí eu fui lá, fiz 40 corridas. 200 reais, cara. 200 reais. Você ficou o dia inteiro pra fazer 40 corridas. É 200 reais. Bruto. Não tô valendo de líquido, não. Se fosse corrida mínima de 10 contos, aí sim valeria a pena. É 400 contos no bolso. Eu ganho por quilômetro, tá lá em cima. Bruto. Lembrando, isso é bruto. Então, o valor da tarifa mínima tá defasado. A gente, sim, tem que parar de concorrer com o ônibus, cara. Não faz sentido o cara que vai pagar 6 contos no ônibus, botar 6 pessoas aqui dentro, pagar 24 reais e o cara, ao invés de pegar 4 pessoas, pegar um ônibus, eles fazem uma corrida de 12 km no Uber. Porque deu 24 reais. A gente tá concorrendo com o ônibus. Só que nós temos custos de um transporte particular. De carro, gasolina, de trabalho. Os caras tão indo de motorista. Então, pra mim, na minha opinião, a tarifa mínima tá defasada. A gente tem que ter essa mudança de mentalidade. Alguns argumentos que eu já escutei é que a gente precisa de uma regulamentação. E, de fato, eu concordo. Mas tem que ser uma regulamentação bem feita. Porque, senão, a gente só vai dar dinheiro pro governo, vai enquerescer as corridas e a gente não vai ganhar mais. Outro papo que eu ouvi foi, se aumentar o valor da tarifa mínima, vai aumentar o número de motoristas. Cara, eu discordo completamente desse argumento. Pelo simples fato é, então a gente tem que fazer cada vez corrida mais barata. Pagar pra trabalhar pra não ter mais motorista, cara. Que venha mais motorista, mas que melhore a tarifa. E quando a gente trabalhar, que a gente ganha melhor por isso. É basicamente essa linha de raciocínio que eu tenho. Então, aumentar a tarifa, pra mim, nunca é ruim. Mesmo que aumente o número de motoristas. Porque a gente vai tá ganhando mais, cara. Quando a gente pegar a corrida, em vez de cinco, tá dez. É o dobro. São coisas desse tipo. Então, pra mim, esses dois papos tem que regulamentar. Mas a gente também tem que aumentar a tarifa. Ah, mas vai aumentar o motorista? Problemas. De toda forma, quando você sair pra trabalhar, você vai ser valorizado em cada corrida. Lembrando que antes do que vocês acham que eu tô falando que dez reais é uma loucura. Não é. Já temos a realidade da in-drive hoje. Que a tarifa mínima é dez reais, cara. Então, isso já tem passageiro pedindo e tem motorista fazendo por esse valor. Eu até falo. Eu gosto de fazer corridas curtas na in-drive. Ou quando você joga o valor lá no alto que o passageiro aceita. Porque isso já acontece. É educar o mercado. Hoje, como eu falei, e eu quero que você escreva aqui nos comentários, eu faço análise da corrida curta e vejo que muita corrida curta vale a pena. Porque o ganho por quilômetro, o ganho por hora, tá ótimo. Mas, cara, se a gente continuar aceitando isso, onde nós vamos chegar? Quando que nós vamos começar a conseguir aumento de tarifa? O primeiro passo parte de nós. Porque se a gente não faz, ninguém consegue corrida. É basicamente isso. Então, eu acho que o primeiro ponto pra conseguir aumento de tarifa seria na tarifa mínima. É um passo de cada vez. E a gente vai mexendo nesse bolo de neve. Aumentou a tarifa mínima, vai começar todo mundo a fazer corrida curta. Olha a linha de pensamento, o jeito que é uma bola de neve. Pô, agora tá 10 conto a tarifa... Ninguém tá fazendo tarifa mínima. Mudaram pra 10 conto. Todo mundo passa a fazer só a corrida de tarifa mínima. O que é que faz? A corrida longa pode aumentar de preço. Então, é um passo de cada vez. É uma mudança de metalidade. Na minha opinião, de fato, tudo bem que eu prezo por corridas longas. Você vê no meu faturamento, eu faço de 10 a 15 corridas no máximo no dia pra atingir os 300 a 400 reais. Então, vez ou outra, eu faço uma corrida de 5 conto. Eu vou tirar essa corrida, não vai fazer diferença pra mim. E eu vou continuar selecionando aquelas boas, grandes e abrindo mão. Porque a tarifa mínima tá defasada e tá um absurdo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e dar a sua opinião a respeito disso. Demorou? É nóis!